Oi meus amores, mais um vídeo para vocês, não é um vídeo de receita, mas é um vídeo pedido por algumas meninas Cris poste mais sobre você, sobre a Alice, enfim, inclusive me pedi para fazer um relato do parque E eu estou fazendo essa semana agora com certeza, mas eu resolvi postar isso aqui para vocês Que é como dar um banho sem churro Bom, eu não estou dizendo que é o certo, cada um tem um jeito, cada um sabe o seu jeitinho de dar banho Eu dava banho no Maurício, eu segui, como eu fiz na gestação, eu fiz um curso E lá no Sul eles dão dicas para ser um banho gostoso, ser um banho tranquilo E que ele é muito frio, então eu queria seguir essas etapas com a Alice Porém, no primeiro dia que eu cheguei na maternidade, eu cheguei louca para tomar banho logo E fui dar banho nela para conseguir tomar meu banho E ela chorou muito durante o banho, eu gravei um pedacinho, vou postar para vocês e agora Meu Deus, que estando Pronto, filho, pronto Meu Deus Perceberam, né? É o choro Imagina o banho inteiro assim Então a criança nessa idade ela chora muito E aí mãe fica nervosa, o banho acaba não saindo legal, enfim Criança mexe demais Então eu gravei um banho para vocês De como eu dou banho na Alice E que ela não chora Assim, tem momento que ela chora que é quando tira a roupinha e coloca a roupinha E eu gravei mais cedo para vocês esse vídeo E vou postar agora Espero que vocês curtam, que vocês deixem o joinha de vocês E eu vou postar mais uns três vídeos em relação à Alice e a pedido de vocês Que é mais ou menos o período que eu estou saindo do resguardo Eu estou preparando bastante coisinhas legais de vocês Se vocês ganharam a grana Para atender o cliente de vocês bem E eu também estou me preparando para voltar a trabalhar Porque afinal de contas agora tem mais uma boquinha aqui, né? Não tem quarto dela pronta ainda Tem que fazer o quarto dela Eu vou gravar... Não vai gravar não, eu gravei um vídeo para vocês Por que eu gravei esse vídeo? Eu gravei mais de quatro vídeos Inclusive o vídeo do telhado aqui de casa Porque eu sei que vai ajudar mais pessoas Ou seja, a gente não estava com condições de colocar o telhado convencional Então a gente colocou outro telhado E eu vou mostrar para vocês aqui E espero ajudar vocês também Então vamos para o vídeo Esse vídeo ficou muito longo Mas é porque eu não quis cortar Cortar Quis fazer o ano inteiro para vocês Inclusive a Alice resolveu aprontar logo hoje nesse vídeo É, Glenda, aprontou Ficou curiosa? Então vamos ver o vídeo Então vamos começar O que eu separo Aqui tem um trocador dela Ela só tem um por enquanto Mas eu vou comprar outro que é preciso Ela usa muito Todas as vezes que eu estou trocando a Alice Que eu tiro a fralda suja Que eu vou pegar a linha E ela suja tudo Eu lavo esse queixo umas duas, três vezes por dia Aqui eu boto o trocador Eu boto em cima da minha cama Que é alta, tá? A banheira dela dá para trocar lá Mas eu por enquanto não É pequenininha E me sinto insegura ainda É, o trocador Aí eu forro com um coeiro Colocando essa parte dobrada para dentro Onde eu vou colocar a cabeça dela aqui fora Tá? Já sem roupa Aí eu vou enrolar Primeiro eu vou enrolar com o bracinho para dentro Depois pego o outro bracinho E eu vou mostrar a vocês o embrulhozinho E isso faz com que ela se sinta segura Porque nessa idade Ela se assusta demais, gente Bom, aqui tem a fralda O lençol de descido E a pomada E esse aqui eu vou usar Pode ser que eu use agora Que eu vou tirar a roupinha dela Aí eu vou usar agora Se ela estiver sujinha Independente se tivesse suja de cocô ou não Eu vou limpar Para a água ficar limpa, né, gente? E aqui eu tenho esses três discos de algodão Que eu uso agora no banho também Já mostro a vocês Deixo isso aqui Para secar o umbigo Que não está totalmente fechadinho ainda E ela chora para caramba, né? Então só piora tudo E para limpar o narizinho Esse é maravilhoso, gente Porque o narizinho dela é tão pequenininho Que não cabe o outro rosinha que eu comprei Então esse aqui E sem falar que essa idade mexe muito Então corre o risco de você enfiar Para dentro do nariz da criança Então é maravilhoso isso aqui A escovinha Que eu já vou pentear o cabelinho dela Aí eu coloquei aqui Uma calça e um bode Por enquanto Que ela não tem um mês ainda Eu acabo usando Um macacãozinho Só que é bem fininho, tá? Quando o bodezinho É que eu comprei pouco bode com manga Deu com acho que um seis só Entendeu? É porque está tudo sujo Ela é fera no que faz Então eu vou colocar Aí eu coloco só ele E a calça, tá? Mas aí como Eu vou ter que comprar mais Então eu comi de comprar muito E perder rápido Já perdeu Porque esse aqui em Ela já está usando Então eu estou usando Os erguinhas assim Já no sufoco Aí eu vou usar Esse ali por cima Aqui eu tenho O sapatinho E a luva Aqui eu tenho Uma toalha de ombro Que eu uso sempre no banho Vou mostrar vocês Pra onde Já vou mostrar vocês Onde eu vou usar Aqui é a toalha de fralda Eu comprei duas toalhas grossas Que eu mostrei no vídeo pra vocês Só que eu não estou usando Por enquanto ainda Então eu acho muito grossa mesmo, tá? E acho que é só isso Tá? Luvazinha Agora vamos pro banho Aí o óleo Ah tá O óleo eu pingo duas gotinhas na água Foi uma dica de uma de vocês aí do canal Eu pingo duas gotinhas E a criança Ela começa a descascar, né? Soltar a pelezinha Descamar O médico falou Então eu vou Eu passo pra hidratar na pele E ir saindo Olha O resultado é ótimo Depois que você usa E assim, gente Uma coisa que eu sou totalmente contra mesmo É usar perfume em criança Na Bahia tem-se o costume De encharcar a criança de perfume Pra quem chegar na casa E pegar a criança A criança tá cheirosa Só que tá de jeito da criança A criança fica O dia inteiro Com aquele perfume impregnado Gente, é sério Tem pessoas na Bahia Que fazem assim, ó Aqui tá a criança vestida, né? Ela encharca o perfume E faz assim na criança, ó Na roupa e tudo Você imagina o coitado da criança Tem por isso muita criança alérgica, né? Então eu comprei essa aqui Mais pra usar no Maurício E o que eu pego? Molho só o dedinho assim E passo na calça dela Só isso mesmo Tá? Mas nem preciso usar Tem dia que eu nem uso Pra poder tá cheio, ó Tá? E... Eu ia comprar de outra marca Mas só tinha essa aqui Eu gostei do cheirinho também Eu ia comprar dessa marca aqui Mas não tinha o cheirinho que eu queria É só isso Agora vamos pro banho Aqui eu já preparei O banho, tá? Aí ela toma banho Com esse dos pés Da cabeça aos pés E a temperatura É bem gostosinha Gente, pode ser muito quente não Porque depois do frio de vocês Pode ficar doente, tá? Então o certo seria eu dar banho Depois puxar essa parte aqui Pra trocar ela Mas eu ainda não sinto segura Com isso não Porque ela é muito molinha e tal Então eu prefiro tocar na cama E esse banheiro aqui Eu tô usando ele só pra Liz Que lembra que eu fiz um vídeo Que eu não uso ele Porque ele não tem chuveiro quente Apesar de ser calor demais Mas a gente costuma usar mais um outro Pronto Agora chegou a hora De começar a acordar ela Então eu fui tirando as roupinhas Parece maldade Mas não é não Nessa fase agora Nessa idade agora Dormi muito Durante o dia E a noite fica acordado Nessa idade Tem como mudar muita coisa Mas enfim Agora eu começo a tirar a roupinha dela Eu vou acordar nela Com calminha E ver que ela fica Essa idade Fica assustando muito fácil Tá Do nada Se assusta Agora a gente vê Se tiver que ficar quente A gente limpa Tira um pouco do Do excesso Com Perdão Com o excesso Tira um pouco de excesso Da pomada E Já vamos pra outra etapa Quero mostrar a vocês Ela espreguiçando Gente é a coisa mais fofa Eu me encanto com esse momento Né mamãe Olha isso E se espreguiça Se assusta Tudo junto Olha a cara que ela faz Gente é Que pena que ela não tá virada pra lá Pra vocês terem uma ideia A cara fofa que ela faz Pra se espreguiçar toda Esse dia começa o choro Tá Tá Deixa eu falar Então Dois momentos que ela chora um pouco Na hora que eu vou tirar a roupinha Na hora que eu vou colocar E gente Se chorar no banho também Um pouco É normal O que não pode É chorar Do jeito que ela chorou No primeiro dia E tem muitas crianças Que choram Tá Até porque nessa fase agora Se chorar muito O umbigo Ele fica estufado Né Essa parte que ela detesta Olha só Que linda A mamãe Pronto Agora eu vou tirar a fraldinha E vou enrolar Por que fazer isso aqui Acima do coelho Porque nesse momento aqui Criança Pode fazer xixi Né E ela sabe que tá sendo filmada Ela tá olhando pra câmera Vai ser um youtuber Engraçado que ela não enxerga ainda Mas ela sabe que tem alguma coisa aqui Né Ela enxerga a partir dos 3 meses E toda vez que a criança Ficar assim Você já sabe Porque o sol Tá molhado Tá com frio Aqui tá com frio não Tá tudo fechado na janela Tá Então tá Vamos enrolar Olha Coloquei o bracinho preso Passei a primeira ponta Coloca esse bracinho aqui E passa a segunda pronta Isso faz com que A criança se sente segura Se sinta segura Tá É Pro banho Então agora a gente pega ela Olha Já draga as toalhas comigo E deixe elas aqui Abertas já Tá Coloquei o casacinho aqui na cintura Pra não ficar uma coisa muito Né Vulgar Enfim Ela demoliu O algodãozinho Na água Despremi Agora eu faço Toda a higiene Do rosto dela Essa parte Ela não custe muito não Ela chove um pouquinho Aí ele segue O que eu aprendi No sul E o que eu fazia Com o Maurício Porque lá Ela é muito frio Então tem que seguir Seguir algumas etapas Eu vim ter ele no rio Pra ter cuidado Você faz toda a higieneção Do olho Ele vai direitinho Aí vem com o segundo Seca Tá Agora o que a gente faz Vamos molhar Com cuidado Ela às vezes Ela dá um gritinho No começo Mas depois Ela relaxa Tá E o que vai acontecer É a parte Que você segura Se você segurar Bem confiante Bem a mão Não vai chorar Seu bebê não vai chorar Molhei um pouquinho Sem assustar muito Isso aqui Provavelmente Vai estar gelado Mais frio Do que a água E eu pego Gente É o jeito que eu dou banho Estou falando Que é o jeito certo Tá Aí eu pego Agora eu lavo A cabecinha dela Não precisa fazer força Não aperte aqui em cima Né Acho que vocês já sabem Que tá aberta aqui ainda Só vai fechar Abaixo dos dois anos Lave a cabecinha Sem fazer força Porque não tem muita sujeira aqui Né filha Enfim E conversar com o bebê Precisa saber Que você tá ali Que você tá tirando o dele Pra ele não se estressar Porque se não Galera Aí Ó Sem estresse Tem isso Mas se chorar O importante É você não O banho inteiro Começar com choro E terminar com choro Que a gente fica estressada E ela fica estressada O bebê fica estressado Ó E pode acontecer também Não era do banho Devei fazer cocô Tenho certeza Acabou de fazer agora Aí Esse momento Agora se ela fez Eu vou conferir Primeira vez Se ela fez assim Né do banho Normal Né do banho A mãe tá papando Essa fraldinha Que a gente usou Pra secar a cabecinha Bem sequinha A gente joga ela Aqui dentro da água Isso foi uma dica Que eu vi na internet Eu vou lá conferir Se a Maria Alice Fez uma caquinha E já volto Tá Porque eu vi um punzinho Aqui bem alto E fez Então eu já poderia voltar Com ela de lá Pro banho direto Porque Eu já terminava A parte da cabecinha Mas o que a gente faz Pra tirar Muito fácil Gente Primeiro você vai tirar A parte de cima Tá Segura o bebê E vem colocando O braço embaixo Por mais que o bebê Seja novinho Mesmo assim Você mantém a mão Segura aqui na coxinha Porque Tem bebê que não é tão esperto Que pode dar um pulo Que você nem sente Então todo cuidado Vai confiando muito Beberão Que bebê É fogo O pezinho Deixa ela acostumar Com a ideia da água Se eu não colocar Essa fralda Que eu joguei aqui Dentro de cima dela Ela vai passar o dó Inteira chorando Porque ela vai se assustar Do Dória Eu poderia até deixar Pra vocês terem uma ideia E ver como funciona Isso aqui O pezinho fica do Dória Se assustando Mas a gente não Realiza nervosa O que a gente faz Então Pega essa fraldinha Que a gente usou Pra sacar a cabeça Olha Ela assustou agora Aqui não tem como ver Daí E joga em cima dela Pega aqui na coxinha O algodãozinho Que a gente deixou aqui Coloca um pouquinho De sabão E vou higienizando A coxinha dela Gente Beber nessa idade Não tem sujeira nenhuma Então Não tem necessidade De vocês ficarem Pegando o bebê E enchendo ele De produto De sabão O banho tem que ser Relaxante Tá Não é um banho Que a peça Ficar sufocada Pega esse algodãozinho E vou tirando O excesso da pomada A títima dela Menina Então é bem complicadinho Limpar Tá Como sou mãe de menino Vocês vão ver Eu lembro Da Na primeira taquinha Que ela fez na maternidade Eu chamei a enfermeira Bom Então Os dois braços Não podem ficar descobertos Tá Tá sempre molhando Descobri aqui Higienizei Volto de novo Tiro essa parte Tá E aí Pego o sabão No meu caso Eu já fiz isso Passa o sabão Higieniza Volto de novo Essa parte Aqui E venho pra essa Só que eu já fiz isso O que que acontece A parte que mais suja Da criança É o bumbum Ela está sempre limpando E aqui vai ajudar Se que a criança Sempre está rofando Vou virar ela De coxinha Então ela pode se assustar Um pouco Mas em seguida Ela já cala Tá Mas se você dá confiança Pegar de mão cheia Não vai chorar Nessa parte Que ela gosta Tanto Eu nem preciso Colocar a faldinha Pega mais um pouquinho De sabão Esquenta a mão Passa nas coxinhas Pra ela não se assustar Pega porque é o cordãozinho E lava aqui embaixo Aqui o orelhinho dela O cofrezinho dela Limpo Higienize Passa Não precisa dar sabão Só o cordãozinho Nessa posição Que ela está aqui Você vira de novo Segura Bem segura E aí Você termina De jogar De baixo Joga essa faldinha Nela Ou não Depende do momento Se ela estiver muito irritada Eu jogo logo a salda nela Mais um pouquinho Pega a outra falda aqui Joga aberta Aqui no meu ombro Na minha barriga E aí gente Eu já venho com ela Agora ela pode se assustar Um pouquinho Mas em seguida Já passa Tá Eu venho com ela Encaixo aqui No meu corpo Já cubro E pronto Olha só Aquele paninho lá Aquele coelho Que a gente usou Agora nela A gente traz ele O que a gente faz Joga a pontinha Aqui em cima Dela Tá E a gente vai Para a parte de baixo Vocês vão secar O pé E vamos colocar Logo o sapatinho Que é onde a criança Sente frio De primeira Então se você Cobrir aqui O risco dela chorar Na hora Tipo Vem colocando a roupa É menor E depois que a gente Colocou aqui A gente vai pegar Secar a parte íntima Dela Pronto Aí agora eu coloco Já imediato Porque você não quer Que a criança suje tudo Mas se sujar também Não tem problema Você passa a pomadinha Lembrando Só na lateral Em cima um pouquinho E no bumbum Pega a fraldinha Coloca Agora a gente vai secar Bem sequinho Embaixo do braço Pescozinho Tá Tudo direitinho Agora vamos colocar O bode Quando a gente colocar O bode Essa parte aqui Ela chora Porque ela não gosta De mexer na cabecinha dela Aí o que a gente faz Coloquei o bode Eu já arranco A toalha Porque eu já vou Proteger o peitinho Dela Só fechar Mais uma vez Falando O que eu faço Gente Cada um tem um jeito Se nessa fase Aqui ela estiver Muito estressadinha Eu termino De colocar Esse aqui Já perto Da uma masinha Pra acalmar um pouco Ninguém merece Um bão É interessante Né O perdão Eu pulei aqui Uma parte Que eu faço Que é usar Esse aqui No corpinho dela Mas o que acontece Como eu peguei Uma gotinha na água Eu só vou passar Aqui na perninha dela Que é o único lugar Dela que continua Descascando Tá Não é de a criança De óleo Perfuma Essas coisas não Você já peguei Uma gotinha na água Já tá bom pra caramba Um pouquinho de nada Bem de leve mesmo Bem de leve Na cabecinha No cabelinho dela Pronto E agora É normal Eu disse pra vocês Que agora Na hora da roupa Ela chora um pouco Porque ela tá querendo mamar Então é normal Termino de colocar Essa calça Ou só o bode Já pega pra dar um mamar E depois se for o caso Eu já termino Enquanto ela tá mamando O ouvido Depois que ela tiver Mais calminha Ali pro nariz Porque o nariz É a parte que ela Não curte muito limpar Oi Ela tá procurando mamar Porque eu não dei Pra ela assim Muito mamar Eu só dei um pouquinho Pra acalmar Pra gente terminar De colocar a roupinha Né filha Pronto galerinha Maria Alice Está pronta Tomada banho Né filha Ela não furou A orelhinha ainda A gente vai furar Aqui no dia Da maternidade No dia A enfermeira falou Que seria bom Colocar um brinquinho Banhado a olho E a gente não tinha A verba no dia Agora dia Semana agora Eu devo comprar Banhado né gente Bem pequenininho Pra ela A outra coisa Tearinha Eu não tô usando Tearinha Eu acho Cara Eu acho Muito meu vizinho Ainda ficar enchendo Tearinha Apertando a cabeça Da garota Deixar a garota Ficar livre Deixar a garota Ficar tranquila Sem estresse Eu não gosto De nada Minha cabeça Me apertando Imagina a criancinha Quando ela fizer Uns 3 meses Eu compro Algumas tearinhas Pra ela E ela aceita Essa presenteada Se você quiser Com uma galha Pra caixa postal Eu vou deixar Na descrição do vídeo Tá Então um beijo Espero que vocês Tenham gostado Eu não quis dizer Que é a maneira certa De dar banho Eu fiz do jeito Que eu dou Então eu espero Que vocês tenham gostado Um beijo Deixe bastante like Pra ajudar aqui Quando eu voltar Eu vou estar bem mais animada Tá bom Mais ou menos Aqui uns 15 dias 20 dias Eu já volto Com mais receitinhas Então eu estou aprontando Aqui pra gente Um beijo Alice Até beijo Eita zarôia Um beijo Um beijo Até beijo Aqui ó Beijo 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 Beijo